O SEF Governo de Taurumatangruac foi informado ao Serviço Governo da União com a prevenção sobre a Covid-19 do Presidente da República, Francisco Guterres Luolo, quinta semana. Taurumatangruac explica o encontro semanal ao SEF e o Estado, além de informar o Serviço Governo União, qualíamos com a lista FON, candidato-membro-governo, Nebeniaparte Serraruca, para o Presidente da República e a tempo BADAC, onde completa a estrutura governativa da União. O SEF Governo explica o membro-governo Serrani Ramutuk não é composto do Partido Democrático, não é ainda o candidato Serrassiluk, mas o Partido Freitlin não recebe o apoio para o Governo tomar o mandato remata. O Governo é a cara completa de membros do Governo e é tempo BADAC, que o SEARUCA NARANHOTU, mas o seu silêncio, seu Presidente da República, para o posse. também o Governo. Comece que tem a rua lá o que é a roda todo. Então, o que é a cara completa da roda aí. O presidente é muita vaga, espera de um falta. O que é o voto serra, é o que o Governo toma o posse. E o Brasil não é ainda mais o que é, a SESLAN-se é o presidente da República. E a candidata, mas se perder, e o resto é mais fraternidade. O senhor ministro Antigos Combatentes, o senhor Meta Malik, o ministro de Saúde, a senhora Odete Maria Freitas Melo, a vice-ministra de Turismo, Comércio e Indústria, a senhora Inácia Teixeira, o ministro estatal, o senhor Faustino Gacarduso, o ministro de Turismo, Comércio e Indústria, o senhor Manel Vong, o ministro de Finanças, o senhor Fernando Ranjam, e a senhora Inácia Teixeira, a senhora. A senhora wealthy gucarrtv, o ministro de Carson, o ministro de Tr yoga, a senhora Inácia Teixeira, a senhora Inácia Teixeira, o ministro de Teixeira, a senhora Inácia Teixeira. Lolita Cabral, Tito Livio, Giamen.